Música Que tristeza né? Pois é pessoal, um abraço para vocês aí Hoje é assim que está a região aqui de Mogi das Cruzes Para ser mais preciso no conjunto Santo Ângelo Aqui o rio não passa muito longe daqui Que já está entupido, já tem anos É uma guerra que tem aqui com os agricultores daqui Com a prefeitura Que também faz um pouco o caso aqui Mas enfim A situação, o que eu quero mostrar para vocês É a situação que estão as roças por aqui Aqui eu estou na propriedade do seu Pedro Ele trabalha aqui, tem a roça dele Conta aí uns 200 canteiros ou mais Do irmão dele, seu Braz Uns 200 canteiros E do irmão dele também, o seu João Que tem uns 200 canteiros Já tive muito por aqui Aqui por exemplo, já tinha uma plantação de cenoura Que eu acompanhei o plantio Até a colheita aqui Vou mostrar para vocês como a roça deles Estavam antes E como a roça deles Estão agora Uma judiação Mas enfim Estão todos bem E todos com saúde Graças a Deus Um abraço para o seu Pedro Um abraço para o seu Braz E um abraço para o seu João também Acompanha com nós aí Acompanha com nós Amém. Aqui ele tentou entrar com o Tobatinha, mas ó, tá estacionado aqui. Ó a bichona aí. Não dá pra usar ela. Ele tava me falando que tá muito fofa a terra, não tem como arar. Passou aqui ó, tem até o rastro dele aqui, mas não deu pra trabalhar. Chegamos aqui no finalzinho da roça, onde já plantei muita alface nesses canteiros aqui, mas o Pedro plantou aqui umas macaxeiras, umas mandiocas. Rapaz, eu piso aqui e meu pé afundo. Aqui ó, encheu de mandioca aqui no fim da roça. A terra aqui é muito produtiva. De uma forma ou de outra você consegue sobreviver. Mas a chuva é coisa de Deus. Eu andando aqui pro fundo da roça do Pedro, o que eu achei aqui ó, uma imbira. Essa imbira aqui é o que eu mando pra vocês, eu tenho mudas dela pra mandar. Quem se interessar e precisar, eu mando aí pelo correio. Chama na descrição do vídeo aí, tem o nosso contato. Ó o que ela faz ó, você descasca ela. É um laço ó. Ó, como é firme. Rapaz, não consegue quebrar, tá vendo? Eu mando a muda dela pra vocês, aqui tem bastante. Você planta aí na sua roça, ela vai brotando, muda, você vai replantando. Não passa muito tempo, você consegue ter na sua roça aí ó, um laço de qualidade pra colher as suas verduras. E até eu falo em casa pra amarrar um telhado. Você pode pôr um telhado lá amarrar, fala não vai sair daqui não bichão. A imbira é boa e eu tenho um delas aqui pra vocês. Muitos lugares aí o pessoal me fala, ô Marcos, eu não conheço a imbira não e tal, mas ó. Um tequinho desse aqui é que eu faço meio grosso, mas ó. Tequinho jogado aqui no chão. Vamos ver quantos laços eu consigo fazer. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um tequinho daquele ali eu consigo fazer oito lacinhos de imbira pra amarrar verdura. Então, interessou, chama a nós que nós temos. Deixar esses laços aqui que é, aqui tem bastante. Aqui já é a roça do seu João, irmão do seu Pedro. E eu tô vendo a cebolinha aqui, ó, ó. Pela falta que tem por aí, essa daqui dá pra colher e vender, hein. Pra não dizer que tudo é perco, ó. As bananas, tá vindo bonito. Tô vindo desde lá de trás, lá, bastante caixa de banana aqui pela horta, hein. Esse outro lado aqui é a parte do seu Brás, que é irmão deles. Já colhi muda de couve-manteiga nessa quadra aqui, ó. Bastante, hein. Já fiz muitos vídeos aqui com o seu Brás e o filho dele. Dá uma olhada só. Hoje, ó, como tá a água. Só pra vocês terem uma ideia como tá fofa a terra aqui, ó, minhas pegadas aqui, ó. Vem lá do fundo da roça. E pro meio ainda tem água. Ali no meio não dá nem pra andar. Voltei aqui do outro lado pra roça do seu João. Tem aqui umas mudas de cebolinha aqui. O cliente dele traz da feira, que sobra pra ele, ó. Muito bacana isso, né. Sobra lá e traz pra ele. Ele vem aqui, ó, e planta. Só que hoje não tá plantando, né. Tá? Tudo debaixo d'água. Aqui, ó, já teve muita plantação de alface e cebolinha. E hoje tá assim, ó, um pouquinho de alface, umas mudas que ele tinha, me falou que plantou aqui, mas tá na dúvida se vai vingar ou não. Tá bem feinha. É muita chuva, né. E o dia. Eu dando uma volta aqui pela horta do seu Pedro, aqui, ó, um sucador dele, do tubata. Esse daqui, ele mandou fazer, ó, tá vendo? Uma chapa de ferro. Envergou aqui, aqui. Um crepeu uma na outra, ó. Fez um alicerce aqui atrás e ele mesmo montou, ó. Tá vendo? É o riscador do tubata que ele usa na roça. E aí E aí Amém. Aqui é uma plantaçãozinha de couve-manteiga, mas não aguenta água. Elas são altas, mas a água no pé dela mata ela. É uma tristeza, eu não gosto muito de ficar gravando esse tipo de situação. Mas enfim, é o que está acontecendo aqui, infelizmente. Uma perca enorme para os meninos. Já tirei até muda de cebolinha aqui. Enfim pessoal, é assim que está a propriedade do seu Pedro, do seu João e do seu Braz. Aqui no conjunto Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, São Paulo. E como eu disse no meio do vídeo, uma parte boa está tendo bastante banana. Estou aqui do lado de uma para fazer o encerramento do nosso vídeo. Quero te convidar a seguir nossas redes sociais, arroba o agronosso. Entra lá no nosso Instagram, dá uma força para nós, tem uma página nossa no Facebook também. Vem com nós, segue nós lá, boas ideias são sempre bem-vindas. Críticas também, tem que criticar. Ô Marco, não está legal isso, não está aquilo. A gente está aqui sempre tentando melhorar, valeu? Ó, caixão grande aqui hein, já está quase bom para colher. Olha a tristeza.